Dushman mas, que molde no bilh meu irmão abulucam. Dushman, artık yanabashinabal. Sammasin kibendan kachavilesh. Yusuf dele e eles vieram para a mansão. Yaman viu o esforço de Nana e entendeu que Nana não era uma inimiga e que amava muito Yusuf. Yaman veio para Nana. Não sei quem são, mas certifique-se de que Nana diga que vou encontrá-lo. Nana também está muito brava. Ele poderia morrer. Assim como Yaman ser, ele não pôde evitar isso. Nana diz que o inimigo está bem ao lado dela, Yaman. Yaman também diz que esse inimigo pode escapar de mim. Nana sairá da sala e Yaman a bloqueará. Yaman vai se aproximar. Ele vai beijar Nana. Nana fica surpresa com isso. Nana também quer beijar Yaman. A Nana está realmente apaixonada por Yaman? Yaman vai responder. O que vai acontecer nos próximos capítulos? O que vai acontecer? Continua curtindo e assistindo se tiver curiosidade. Nos vemos no novo episódio. Nós te amamos. O que vai acontecer nos próximos capítulos? E aí O que vai acontecer nos próximos capítulos?